Já que ela não quer sair do cabaré, eu vou ser obrigado a aceitar Porque essa mulher trabalha demais, ela tá dando duro a nossa relação Zero e corre, é assim Eu sei que você tá dividida Entre seguir sua carreira Vou continuar na minha vida Rafael CDI Amor, amor, fica tranquila que eu não tenho preconceito Nossa relação vai continuar do mesmo jeito Vai trabalhar com aliança no dedo Se não quiser sair do cabaré Vai continuar sendo minha mulher Meu amor, eu entendo a sua profissão Você só tá dando duro pra ganhar o pão Se não quiser sair do cabaré Vai continuar sendo minha mulher Meu amor, eu entendo a sua profissão Você só tá dando duro pra ganhar o pão Tadinha de morro, vou trabalhar o dia todo É um pau da sorra, só não me largue, por favor Eu sei que você tá dividida Entre seguir sua carreira Vou continuar na minha vida Amor, 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 fica tranquila que eu não tenho preconceito Nossa relação vai continuar do mesmo jeito Vai trabalhar com aliança no dedo Se não quiser sair do cabaré Se não quiser sair do cabaré O que você não faz do negócio de olifã? O que? Olhe bem Não tô reclamando não, viu? Mas eu acho que você fica cansado O menino tá mexendo demais em você Não tô reclamando não, pelo amor de Deus 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 Não tô reclamando não, pelo amor de Deus